Neste sábado, a Copel realizará um grande mutirão de combate à falta de energia elétrica em Campo Morão. Nós vamos conversar com o gerente da Copel, Edinaldo Ferreira dos Santos, que vai explicar um pouquinho pra gente como vai funcionar esse mutirão na nossa cidade. Edinaldo, é combate à falta de energia devido a muitas coisas que estão nos fios de energia elétrica, né? É, com certeza. Tem bastante objeto estranho, né? Tênis, nós encontramos tênis, nós encontramos pipa, linha de pipa. Galhos, correntes. Então, nós vamos fazer um grande mutirão com esse objetivo, inclusive retirado de árvores. Nós observamos também que vai vir uma equipe grande, né? Com certeza. Nós estamos mobilizando em torno de 60 empregados. Nós vamos começar com o café da manhã, vamos recepcioná-los aqui na Copel. E depois a gente vai partir pro campo e nós vamos trabalhar das 8h às 17h30, com uma hora de almoço, pra gente poder fazer uma limpeza geral na cidade de Campo Morão. Então, é o sábado, o dia inteiro de trabalho, mas é claro que pode faltar energia elétrica em algum ponto da cidade devido a esse trabalho? Devido ao trabalho, não. Possivelmente pode ser que aconteça algum acidente de algum veículo, como sempre acontece, algum veículo ou alguma árvore tocar na rede. Mas pelo trabalho nosso em si, não. O objetivo é evitar a falta de energia aos nossos clientes. Então, os consumidores já vão perceber uma mudança já desde segunda-feira, né? Devido a esse trabalho que será realizado no sábado. É, com certeza. Esse trabalho a gente está fazendo ele, é um preventivo pro período chuvoso que está chegando, que é o mês de setembro. Então, de setembro a fevereiro a gente tem grandes faltas de energia, justamente por causa desses objetos estranhos na rede. Não é um trabalho ininterrupto, ele não para por aqui. É um dia que nós estamos fazendo diferente em todo o estado do Paraná. Nós observamos tanto a população reclamando e falando, quanto a esses fios que andam soltos na cidade, fios que têm até tênis, pipa e tudo mais. É, com relação à fiação, nós já fizemos aí três mutirões, já fizemos uma grande retirada dessa fiação, porque além dele provocar um acidente com uma pessoa, com moto, com bicicleta, talvez até com veículo, ele também pode ser prejudicial numa falta de energia que se enrosca um veículo, alguma coisa, um caminhão pode quebrar poste, pode danificar a nossa rede. Então, nós temos feito grandes mutirões. Possivelmente amanhã a gente também vai trabalhar neles, na onde as equipes estiverem passando, certamente nós vamos trabalhar neles novamente. O objetivo é evitar a falta de energia dos nossos consumidores.